Estou bem com amor, eu sigo e vivo assim nessa maneira Por causa de uma mineira que me traz da igreja Lá não morro e não morro, vivo deitado na esteira Olhando pra tratar a minha besta na cojeia Você é um caimacinho na folha da laranjeira Nem que seja vinte e noite vou buscar a terra brasileira Coloco ela na garoa da minha besta ligeira A besta pita nasci e nem levanta a feira Eu recebi uma carta foi nesta segunda-feira Dizendo que está pronta pra nós dois unir na feira Vou pegar a minha besta e sair na quarta-feira Porta-feira é boi-meia pra chegar em todo o febre Vou pegar a minha besta e sair na quarta-feira Vou chegar na casa velha, fico aqui sem padre inteira Vou chegar na casa velha, fico aqui sem padre inteira Vou chegar depois eu já estou aqui inteira Vou pegar a minha besta e sair na sexta-feira Vou chegar na garoa da minha besta e sair na sexta-feira Mas minha morena e minha besta e minha companheira Vou chegar na garoa da minha besta e sair na sexta-feira